Ow. Huh? Eu disse ow. Finalmente, eu fui para o meu tamanho, mas com estrelas! Uou! O filme era previsto para estrear no dia 8 de junho em plataformas digitais para compra e locação. Porém, teve de ser adiado para o dia 30 de junho. Mas, no mesmo 8 de junho, o filme foi vazado na Amazon. Tanto que você já consegue encontrar várias cenas do filme no YouTube. No Brasil, o filme ainda não tem data de estreia. Nesse filme, os ursos acabam entrando em uma aventura inesperada e bem perigosa por conta do amor dos ursos por food trucks e vídeos virais que acaba saindo do controle e chama a atenção do agente Trout, do controle da vida selvagem que resolve restaurar a ordem natural das coisas, separando os ursos para sempre. Caçados em sua própria casa, o pardo decide que a única coisa que podem fazer é encontrar refúgio no Canadá. Os ursos embarcam em uma viagem épica, repleta de novos amigos, obstáculos perigosos e também muitas festas. O mais importante é que essa perigosa jornada forçará os ursos a encarar como eles se conheceram e se tornaram irmãos, para impedir que seus laços familiares se separem. E como se não bastasse o filme, também terá uma nova série spin-offs, que irá focar nos ursos bebês. No Los Angeles Times, Daniel Chong, o criador do desenho e seus escritores, pensaram em fazer um ou dois episódios com os ursos bebês por temporada. Mas por ganhar muita popularidade, eles merecem ter uma minissérie própria. O legal dos ursos bebês é que eles podem estar em qualquer lugar, disse o Chong. Você pode quase forçar aventuras um pouco mais estranhas, porque eles são bebês e podemos colocá-los em situações mais ridículas. Por alguma razão, parece um pouco mais factível do que com os ursos adultos. A minissérie contará com várias aventuras inéditas e momentos divertidos dos ursinhos. Eu confesso que estou muito ansioso pelo filme e também pela minissérie dos ursos bebês. E aí Cita! Então, ele tem a menção, né? É isso aí, irmão!